Então, quero falar brevemente a respeito do processo de eletrólise, que são processos de oxirredução não espontâneo, ou seja, são processos que é necessário o fornecimento de energia elétrica para promover uma reação química. Então, existem diversos compostos de interesse industrial que são produzidos por meio de eletrólise. Então, por exemplo, a grande maioria dos metais, eles são encontrados na natureza na forma de óxidos. Então, para que nós possamos convertê-los em metal, na metalurgia, passa pelo processo de eletrólise. A produção do cloro também, o cloro é proveniente da eletrólise da salmoura, da água do mar, do cloreto de sódio proveniente da água do mar. E aí nós obtemos o cloro gasoso, tá? Flúor, o hidróxido de sódio também é proveniente da eletrólise do NACL, da salmoura. Cobre, enfim, nós temos uma infinidade de substâncias e de materiais de importância industrial e de uso cotidiano que são obtidos por meio da eletrólise. Então, esses materiais, essas substâncias, elas têm um certo custo, né? Porque o gasto energético envolvido na eletrólise é significativo, né? Nós temos um gasto de energia elétrica no sistema. Para a gente entender melhor o processo de eletrólise, eu reproduzi aqui, né? Eu queria falar um pouco a respeito da produção do alumínio metálico. Então, o alumínio, ele é produzido hoje a partir da bauxita, tá? A bauxita, ela é uma substância que é encontrada aí na natureza, tá? Cujo componente principal é o óxido de alumínio, que é o L2O3, tá? Mas é como eu falei, cujo componente principal, ou seja, não apresenta 100% de pureza, né? 100% da bauxita não é só L2O3. Então, ela é extraída da natureza combinada com outros elementos químicos e com outros óxidos. Então, antes da gente falar do processo de eletrólise, nós temos o processo de purificação da bauxita, tá? A primeira etapa desse processo é um ataque com ácido nítrico, né? Então, quando a gente adiciona o ácido nítrico, o material ele vai dissolver. A única coisa que não dissolve basicamente com ácido nítrico são silicatos, né? E silicatos, contaminação por silicato, o material que você obtém do solo, de rochas, é muito comum. Então, adicionando o ácido nítrico, todo o material vai dissolver, com exceção dos silicatos. E aí, por um processo de filtração, você separa os silicatos dos outros materiais que ficaram em solução. O silicato basicamente só dissolve em ácido fluorídrico, tá? Então, em ácido nítrico nós não temos a dissolução. E aí, nós conseguimos, né? Dissolvemos tudo, menos os silicatos, e aí separamos por filtração, tá? Uma segunda etapa, então, tiramos os silicatos, e aí nós temos uma solução que vai conter alumínio metálico e outros cátions metálicos, tá? O óxido de ferro é um dos principais contaminantes encontrados junto com a bauxita. Então, a contaminação por ferro 3 é comum. Então, nessa solução aí dissolvida, é muito comum a existência de ferro 3 além do alumínio. Quando nós adicionamos hidróxido de sódio, o ferro 3 precipita, formando um precipitado marrom, que é o hidróxido de ferro 3, conforme eu mostrado aqui na equação, tá? Da mesma forma, o alumínio também precipita, né? Com o íon OH-, formando o hidróxido de alumínio, que é um precipitado branco. O que é interessante é, quando nós adicionamos excesso de hidróxido de sódio, tá? Esse alumínio, o hidróxido de alumínio, ele continua reagindo com o íon OH e ele forma o complexo, né? Que é o ânion aluminato. A minha imagem aqui tá tampando, acho que vocês não estão conseguindo ver. O íon aluminato, na realidade, ele é o ALOH4-, né? Ele é um complexo, na realidade, é um ânion complexo. E esse complexo, ele é solúvel em água. Então, essa reação é bem interessante, porque à medida que o hidróxido de alumínio precipita, então, você vê um precipitado branco, você continua adicionando o reagente, né? Que é o hidróxido de sódio, e esse precipitado, ele começa a dissolver, porque forma um íon aluminato. Mas isso não ocorre com o ferro. Então, nós podemos adicionar excesso de reagente, que o precipitado de ferro continua como um precipitado. Então, a adição do excesso de NaOH, ela dissolve apenas o precipitado de alumínio, mas mantém o precipitado de ferro. E aí, por uma filtração, você consegue eliminar as impurezas de ferro do sistema. E aí, para que nós possamos, nós vamos ter filtrando, aqui vocês conseguem enxergar melhor a fórmula desse complexo, que é o aluminato, que é o ALOH4-, é um ânion complexo. Quando nós acidificamos essa solução, então, filtrei e retirei o hidróxido de ferro como precipitado. Se nós acidificarmos esse sistema, né, esses íons OH do equilíbrio são consumidos, e aí, né, o complexo, ele se desfaz, né, e a gente entra aqui um pouquinho no princípio de Leixantelie, dos equilíbrios químicos, né, mas esse complexo, ele se desfaz, e automaticamente nós voltamos a obter o precipitado, tá? Então, acidificando o meio, o precipitado, ele volta a aparecer, e aí ele é calcinado. Então, esse precipitado, ele é removido, né, seco, posteriormente, e ele vai para um forno de calcinação. Então, nesse forno, o material, ele vai ser aquecido, e por aquecimento, né, ele sofre um processo de desidratação e forma o AL2O3, tá? Então, esse AL2O3, agora, que nós obtivemos aqui, é um material de alta pureza. Então, é esse material que vai para a eletrólise do alumínio, tá? Então, para que nós possamos produzir alumínio metálico, nós precisamos ter uma cuba, né, eletrolítica, tá? Ou seja, nós temos aqui um sistema com uma bateria, um polo positivo e um polo negativo nesse sistema, e aqui nós estamos representando a reação catódica, né? Ou seja, o alumínio, o AL3, ele vai ganhar três elétrons para formar alumínio metálico. Só que o que acontece, né? Se nós utilizarmos o óxido de alumínio puro aí, esse material, ele é um sólido. E o sólido, ele não vai ter, né, os ânions não vão ter, cátions e ânions, não vão ter mobilidade para atingir os eletrodos positivos e negativos, tá? Para que eles tenham mobilidade, é preciso duas condições. Ou você dissolve o material na água, ou você trabalha com o material fundido, ou seja, o material liquefeito. Qual é o problema? Dissolver o óxido de alumínio em água, se nós acidificarmos o sistema, facilmente ele é dissolvido em água. Mas, não é possível fazer a eletrólise, tá? Do alumínio no sistema aquoso, né? Nós chamamos de eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea é uma eletrólise que não é feita no sistema aquoso, tá? E por que a eletrólise do alumínio, ela precisa ser ígnea? Por que não posso ter água no sistema, tá? Se eu dissolver o alumínio na água, tá? Eu vou ter água, obviamente, no sistema. E a água, ela compete com o alumínio no processo de redução. Então, se nós observarmos aqui, o potencial de redução do alumínio é 1,66 volts. E o potencial de redução da água é menos 1,23 volts, né? Os dois potenciais são negativos, ou seja, isso não ocorre espontaneamente. Nenhum dos dois reduz espontaneamente. É preciso fornecer corrente elétrica para o sistema, mas o potencial de redução da água, tá? Ele é maior que o potencial de redução do alumínio. Ou seja, enquanto tem água no sistema, quem reduz não é o alumínio. Quem reduz vai ser a água, ou seja, a água reduz mais facilmente do que o alumínio, porque o potencial de redução da água é maior que o potencial de redução do alumínio, tá? Então, o que acontece na realidade, né? O alumínio não reduz na presença de água. Então, se eu dissolver o alumínio na água e tentar fazer esse processo, não é possível, tá? É necessário trabalhar com a fusão do L2O3. Então, a gente precisa fundir o óxido de alumínio. E o grande problema é que o óxido de alumínio, ele tem um ponto de fusão extremamente elevado, tá? Na casa aí dos mil graus Celsius. Então, para que isso seja possível, nós vamos precisar aquecer esse sistema até atingir a função do L2O3. Normalmente, nós utilizamos a criolita, né? A criolita, na realidade, é o NA3ALF6. Ele é considerado um fundente. Ele auxilia a fusão. Ele faz com que a temperatura de fusão do L2O3 diminua, tá? Mesmo assim, esse processo vai ser feito aí na casa dos mil graus Celsius, tá? Então, o grande problema da eletrólise do alumínio é que o gasto de energia é muito alto. Então, nós temos um gasto de energia térmica, porque é preciso aquecer o óxido de alumínio até chegar no processo de fusão, tá? E além desse gasto de energia térmica, nós temos um gasto também elevado de corrente elétrica. Porque se vocês observarem nessa semirreação aqui, para cada um mol de alumínio que reduz, nós precisamos de três mols de elétrons, tá? Então, a quantidade de mols de elétrons envolvida é o triplo, né? Em relação à quantidade de mols de alumínio formado. Por isso, sai muito mais barato, muito mais vantajoso fazer o processo de reciclagem do alumínio do que a obtenção dele propriamente dita.